No distrito de Divino do Traíra, em Engenheiro Caldas, durante uma abordagem policial, a PM prendeu um homem com uma quantidade de drogas. O tenente Jefferson Torres gravou um vídeo. Nós, em patrulhamento lá pelo distrito do Divino do Traíra, tínhamos recebido denúncias com relação ao trafo de drogas, inclusive citando aí nome e alcunha de um cidadão envolvido lá na mercância das drogas. Porque, diante dessas informações, nós intensificamos o patrulhamento no distrito, onde deparamos com tal cidadão, sendo que esse, ao avistar a viatura, veio adentrar um comércio, assim evadindo a guarnição. Contudo, persistimos no patrulhamento, sendo o indivíduo novamente avistado e esse tentou novamente prender fuga. Contudo, dessa vez, foi abordado detido e, em busca de uma bolsa que ele transportava, foram localizados aí substâncias retorpecentes, ervas semelhantes à maconha e a quantia aí de R$ 144,00 em dinheiro. Esse divido, ele tem parçais reconhecidos no meio policial, inclusive é citado como integrante de uma gangue que trafica drogas lá no distrito do Divino Traíra. E aí E aí E aí E aí